Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como tá a região é de vocês, muita chuva, muito calor. Aqui pessoal tá assim, muita chuva, muito calor, muita umidade. E olha só o que aconteceu com a minha orquídea, gente. Infelizmente foi atacada pela podridão, olha. Tô muito triste, gente. Hoje eu fui olhar as minhas orquídeas e me deparei com essa situação. Uma catleia purpurata lindíssima. Infelizmente foi atacada por esse fungo, né, da família Fusário, que acaba dando a podridão negra, né. É um fungo que se alastra muito rápido, ó, começando no rizoma, raízes, passa pros peseudobubus, depois para as folhas apodrecendo. Então, gente, esses dias muita chuva aqui na minha região, umidade, aí vem o sol, depois chove de novo. E hoje é sábado, fui olhar as minhas orquídeas e me deparei com essa catleia desse jeito. Ai, gente, que tristeza. Olha só, pessoal. E, pessoal, esse fungo, ele começa assim, ó. Geralmente no rizoma, né, nas raízes, vai subindo, ó. E vai apodrecendo a planta, né, passando pros bulbos, pras folhas, né. Tá num substrato bem drenável, que é a pedra brita e o isopor, mas infelizmente foi acometida. Olha que tristeza, gente. Nossa, é muito difícil. Ih, gente, essa planta estava bem no começo da semana. Eu olhei, né, como eu costumo dar uma olhadinha e hoje fui ver, tá desse jeito. Infelizmente, não tem o que fazer aqui, pessoal. Porque toda ela foi afetada, atacada, né. Se tivesse sido só uma parte, eu iria tratar, né, com fungicida, água oxigenada, né, cortar a parte afetada e tentar salvar. Ou se tivesse começado na ponta das folhas, né, eu iria cortar, né, e tratar a planta. Mas, no caso aqui, foi na parte vital da planta, que são as raízes, os rizomas, né, o pseudobulbo, da onde saem as novas brotações. Nossa, gente, tô muito triste. Mas, infelizmente, né, gente, só acontece. Então, esse vídeo é mais um alerta aqui pra os amigos aqui do canal, né. Tomarem cuidado, olhar as plantas, né, gente. Pra que não venha acontecer isso que aconteceu com a minha. E, se você tem uma planta nessa situação, com essas características, já tira da onde ela tá, de perto das outras. Porque, pessoal, esse fungo se alastra, ele passa de um pro outro. Então, ele vai passar através dos pingos de chuva, tocando aqui, passando pras outras, né, pela rega, né. E pode acometer todas as outras orquídeas, tá. Então, se tá desse jeito aqui, não tem salvação, né, a minha não tem como salvar. Então, olha só, apodrece, né, não segura as folhas. Então, a única alternativa é eu jogar no lixo, né, gente, ó. Eu vou tá jogando ela no lixo, com muita dor no coração, né. Como eu falei pra vocês, se fosse uma parte só atacada, a gente poderia tratar com fugicida, né, água oxigenada, né. Pra tá tratando ela. Mas, como atacou a planta toda, gente, não tem como salvar. Não tem pra que eu deixar essa planta aqui, sendo que pode prejudicar até outras orquídeas, né, gente. Tá bom, gente? Então, é um vídeo de alerta. Vamos, né, olhar as nossas orquídeas. Né, aqui as minhas são cultivadas embaixo da árvore. Então, gente, não tem como eu, né, guardar todas elas nesse período de chuva. O que eu tento é deixar num substrato bem drenava, que tá na brita com isopor. Mas, infelizmente, algum fungo, né, veio e se alastrou nessa orquídea. Apodrecendo os bulbos, ó, tá vendo? E as folhas, né, raízes. Então, gente, eu vou tá jogando ela fora. Não tem nem como tratar aqui, ó, já tá apodrecendo, já tá subindo pra folha. Tá vendo, ó? Tá no risoma. Então, não tem nem como eu deixar essa planta mais aqui. Então, vou tá jogando ela fora, tá, gente? E é isso, né, pessoal? Nem tudo são flores, né, no cultivo. Às vezes acontece. Eu já perdi algumas orquídeas também, assim, período de chuva. Então, não há muito o que fazer. Tá, gente? Então, é mais um vídeo, assim, de alerta, né? Espero que ajude de alguma forma você que estiver com a situação. Tá, pessoal? Jogue no lixo, ó, pessoal. Vou tá jogando essas folhas no lixo. Não jogue no jardim, né, não jogue próximo de vasos. Jogue no lixo, tá bom? Vou tá pegando uma sacolinha que eu também vou tá colocando ela junto com as folhas no lixo. Tá bom, gente? Então, até o substrato também, pessoal, jogue fora, tá? A pedra não reutilize. Jogue tudo no lixo, tá bom? Pra segurança das suas outras orquídeas. Tá ok, gente? Então, a gente tem que compartilhar, né, as florações e também, né, aquilo que acontece, né, gente? Que não é muito bom. Ninguém gostaria de perder orquídeas assim. Mas é um vídeo de alerta, tá bom, gente? Então, eu vou tá pegando um saquinho pra mim tá jogando essa orquídea no lixo. Ai, que tristeza, tava tão linda. Mas é assim, né, gente? Acontece. Olha, pessoal, coloquei ela aqui nesse saquinho com substrato e tudo e vou tá descartando, tá bom, gente? Então, esse é o vídeo de hoje, tá, pessoal? É um vídeo de autoajuda. Espero que ajude alguém que esteja com a situação, né? Jogue fora, tá bom, pessoal? Então, gente, é isso. Se esse vídeo te ajudar, né, deixa o seu like, se inscreva, seja sempre bem-vindo. E aqui vai ficar algumas fotos, ó, do que esse fungo causa nas nossas orquídeas, tá bom, gente? Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus, tá? E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.